Baby, I think I wanna marry you Ele é diferente, extremamente romântico e às vezes tem uma pintada de modernismo Sem deixar a delicadeza de lado, podemos dizer que a simplicidade é a sua maior característica O facto de ser vintage não implica a sua luxuosidade Nunca é demais falar do estilo vintage, pois é um estilo que continua na moda E veio para ficar Hoje são muitos casais que ocupam pelo estilo retrô Que mesclam um pouco do passado, com um toque moderno Esse foi o caso da decoradora Solange Uma decoração vintage é uma decoração de época Aquelas decorações que nos remetem à antiguidade Que nos fazem sentir como se estivéssemos naquela época da casa da avó, etc São decorações normalmente caracterizadas por peças Mais ou menos entre os anos 20 e os anos 60 A decoração rústica e a decoração vintage são muito confundidas uma com a outra Como eu disse anteriormente, as decorações vintage têm que incluir peças antigas Originais desses anos que eu estive aqui a falar Enquanto a decoração rústica, ela é uma decoração muito natural Aquela peça de madeira mal acabada Aquela mesa feita com umas peças, uns pedaços de madeira que estavam na garagem Uma roda Então, por ser mal acabada Ela acaba também nos fazendo lembrar a antiguidade E por isso a decoração vintage acaba sendo confundida com rústica A decoração vintage está tudo relacionado a coisas que nos remetem à antiguidade Então, os tons mais leves, os tons em pastel Ou as cores normais, mas não tons berrantes Um vermelho escuro, um verde esmeralda mais para escuro Um azul navio Esses tons, sim Nós podemos usar a decoração vintage para fazer um casamento inteiro ou uma festa inteira Podemos começar do civil Podemos montar cenários para fotos Podemos usar o vintage também no salão Isso depende da criatividade de quem vai decorar Tem flores, sim, que já nos remetem à antiguidade Flores de campo, as gipsofilas, os girassóis As rosas também, mas em tons mais leves Tulipas também, já estive a ver umas imagens delas Na decoração vintage, mas nos tons assim mais para pastel Se por um lado o clássico é conhecido pela sua riqueza Por outro, o vintage se destaca pela sua leveza e o conceito antiporal A decoração do casal dos noivos teve elementos rústicos que lembram a vida do campo E o que mais teve em evidência foram os detalhes que retratam de uma maneira única e inesquecível A essência do casal No caso, a fotografia Bem, o vintage, o meu casamento veio depois Falando, quando nós decidimos nos casar Nós primeiro queríamos fazer um casamento diferente Mas que estivesse relacionado com a nossa história E uma coisa que marcou a nossa história foi a fotografia Desde o primeiro dia, sempre estávamos lá os dois com a máquina Tentando a tirar fotos Aliás, nos conhecemos através de fotos Então, pronto, decidimos que a fotografia seria o tema do nosso casamento Ora bem, como usar a fotografia como tema? Uma coisa tão comum Pensamos nos cenários Ok, como é que vamos montar sinais? Daí, dentro de várias ideias que pusemos à mesa O vintage era algo diferente Que era... Não era comum Em 2015, quando nos casámos Não era comum E era para nós também um desafio Procurar material Criar os tais cenários Então, foi o que nos chamou a atenção Algo diferente e marcante E relacionado à fotografia Então, cenários vintage, diferentes Para as fotos que nós queríamos para o nosso casamento E foi assim Na época em que eu me casei Eu tinha mais queda para convites e brindes Fazia isso Quando decidimos ter temas Fazer um casamento diferente A minha criatividade começou a fluir Comecei a me interessar mais por decoração A buscar material A investigar na internet A ver como é que podia concretizar aquilo que eu estava a ver Que era o nosso sonho E tinha que acontecer Então, pronto Ainda tinha Não conhecia fornecedores Não conhecia decoradoras Então, imaginava que mais ninguém poderia fazer o meu casamento Se não eu mesma Foi um desafio muito grande Durante Só para terem noção Durante a semana do casamento Todos os dias eu estive no salão Dormia tarde Eu e o meu marido Íamos buscar material Íamos ensaiar os cenários Íamos buscar outro material Voltávamos e ensaiávamos Tínhamos que desmontar tudo no fim Um dia antes de casamento Já tínhamos a ideia final Este cenário fica aqui Este vai ficar ali Este vai ser para isto Este vai ser para aquilo E então Montámos os cenários finais Na sexta-feira anterior ao casamento Pedimos ao responsável da decoração Do salão onde nos casamos Que fizesse algumas fotos E que no dia seguinte Como eu não poderia estar lá As coisas estivessem montadas exatamente Como nós montámos no dia anterior E como era inverno As coisas não podiam dormir fora Porque tinha muita cacimba Assim, sim Então foi um desafio muito, muito grande Mas foi fazível E correu tudo Uma xerri, uma xerri, uma xerri Uma xerri, uma xerri Uma xerri, uma xerri Nós tivemos a sorte de ter na família um tio conservador e colecionador de materiais. Então, pudemos encontrar na casa dele sofás, todos os sofás que poderão ver nas fotografias. São dele molduras antigas, candeiros antigos, até jornais e revistas antigas nós encontramos lá. Então, isso facilita-nos bastante. Só que, se eu fosse fazer o casamento hoje, que já conheço fornecedores, que tenho mais visão de decoração, punha mais uns backdrops atrás, coisa que faltou no meu casamento, hoje consigo tirar alguns defeitos. Mas pronto, ao mesmo tempo, tenho orgulho de ter feito, assim como fiz, e saber o desafio que foi naquela época, fazer isso. É um tema que não se faz muito, mas hoje já temos no mercado de curadoras que fazem com amor esse tema. Fazem, vão ao mínimo detalhe. Então, não desistam por pensar que é difícil ou que vai correr mal. É possível, é possível. Olha, no meu casamento, até os convidados entraram na onda, porque no convite nós incluímos fotografias de trazes vintage. Então, quase todos os convidados, também poderão ver nas fotos, estavam trazados à moda antiga. Começando pelos nossos pais, meu pai levou-me ao altar de bengala, de cartola. Foi engraçado. Agora, a decoração rústica é uma decoração que também dá a ter muita aderência agora. Muitos noivos acabam querendo fugir do tradicional e ir recorrer à decoração rústica. É uma decoração muito bonita, muito leve. Dão ao casamento uma sutileza fora de comum. Então, é uma decoração que eu convidaria os noivos a apostarem, realmente. Porque vale a pena. É possível fazer uma decoração vintage ou rústica, em qualquer que seja o cenário. Mas, claramente, há cenários que são um bocadinho mais para o clássico, que é difícil incorporar nele uma decoração rústica. É possível, sim, usar uma decoração rústica ou vintage à noite, desde que seja bem feita, desde que tenhamos a iluminação certa. É possível, sim. A decoração rústica, num sítio aberto, fica muito giro. Mesmo muito giro. Como eu disse, se tiver a natureza em volta, fica aquele toque mesmo. Essa decoração rústica foi um desafio para mim. Foi feita na praia do Bilén e a noiva ligou-me duas semanas antes do casamento para realizar o sonho dela, que era casar na praia, tudo ao ar livre, etc. E o desafio era levar o material de Maputo para o Bilén e ainda por cima era num lodge que tinha que se atravessar o mar. É, foi um desafio, mas conseguimos. Nós decorámos tanto o salão como o civil nesse lodge. O civil foi feito mesmo em frente, com vista para o mar. E a cerimônia do copo d'água foi feita dentro do salão, que funciona como um restaurante. Então, já tinha... já era um sítio assim de madeira. Também era um sítio rústico e ajudou muito, muito na decoração. Foi feito um tapete de madeira, sim, porque a noiva queria entrar de salto. E um tapete comum não seria possível. Porque um tapete comum não seria possível. Nesse casamento em especial, nós acabamos usando a cadeira Tiffany para o civil e para o resto do casamento. Mas colocamos um detalhe de sarapilheira nas cadeiras. Fizemos laços em sarapilheira, que era para ficar um bocadinho mais rústico. Colocamos um tapete de madeira, ficou um bocadinho mais rústico. A noiva queria que, de alguma forma, aparecessem mensagens. Uma espécie de declaração de amor que ela tinha pelo noivo. E colocamos umas plaquinhas de madeira com os dizeres ali. Ficou muito cheiro. Incorporámos a mesa de brindes ao civil. A mesa era de paletes, também tem tudo a ver com rústico e usa-se muito ultimamente. Dentro do salão, usámos as bases de prato, feitas em lâminas de madeira, de tronco, sim, de madeira. Usámos o próprio tronco de madeira para pôr velas. E pronto, assim foi. Usámos árvores também, árvores ressecadas, pidadas de brancos. E isso deu o toque que ela queria. Admito que eu preciso do teu beijo. Era a tua boca, vinculada na minha. Teu sorriso, oh, oh, oh. Virou vicio. É feitiço. E esse tal feitiço, vem cheio de amor. E eu te prometo, que eu vou fazer, o que for preciso. Nasci pra te amar, eu vou dar do teu lado, pro que der e vier, eu sou todo teu. Chori, you're the only one. Essa única mulher. Baby, you're the only one. Sem ti eu já não tenho viver. Chori, you're the only one. És minha musa, meu bem, que der. You're the only one. Eu sou todo, eu sou todo teu, baby. Eu fico louco, quando das aquelas risadas que eu gosto. Tu fica no ponto, esse vestido curto fica no ponto. Tu és tão linda, que eu vou fazer, perfeita pra mim. Todos os dias, tu és divina, oh, oh. E eu te prometo, que eu vou fazer, o que for preciso. Nasci pra te amar, eu vou dar do teu lado, oh. Baby, baby, eu sou todo teu. Baby, baby, eu sou todo teu. Baby, baby, eu sou todo teu. Baby, baby, eu sou todo meu. Beige, baby, eu sou todo teu��. Baby, esa mesma coisa te amar do teuworkers, Hoje tem prazer. Vamos lá, eu sou todo teu amor, Posto seu meadão tá coh knowledge antigo. Eu sou todo teu, amor, diyor ş exemplo. Estud Federal daém. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No I don't, it's true, I don't, no I don't, no I don't, no I don't Want anybody else but you I don't, no I don't, no I don't, no I don't No I don't, it's true, I don't, no I don't, no I don't Want anybody else but you Call it magic Cut me into two And with all your magic I disappear from view And I can't get over Can't get over you Still I call it magic You're such a precious jewel And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No I don't, it's true No I don't, no I don't, no I don't, no I don't Want anybody else but you No I don't, no I don't, no I don't No I don't, it's true I don't, no I don't, no I don't, no I don't Want anybody else but you Wanna fall I fall so far I wanna fall I fall so hard And I call it magic And I call it true I call it magic My, my, my magic It's true Could you And if you were to ask me After all that we've been through Still believe in magic Oh yes I do Oh yes I do Oh yes I do Oh yes I do Of course I do Oh yes I do Of course I do Oh yes I do Of course I do Baby I think I wanna marry you Of course I do Of course I do Oh yes I do Of course I do Of course I do